no esquema tático. Bom, a gente tem de um lado, Kessado, o melhor ataque da competição que é o do São Paulo, do Fortaleza. Do outro lado, a gente tem a melhor defesa da competição que é a equipe do Botafogo. Vai ser um jogo de ataque contra a defesa? Pergunta, essa é uma pegadinha essa tua pergunta, viu? Porque é o seguinte, foram cinco gols sofridos pelo Botafogo, mas o Fortaleza só tomou seis também. Fortaleza fez 17 e o Botafogo fez 15. Na realidade, é o jogo do ataque contra a defesa. Na hora que o Botafogo estiver atacando, a defesa do Fortaleza tem que ficar muito atenta e vice-versa. Você tem a certeza que hoje esse gogó vai narrar algum gol? Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, os dois times deixaram de fazer gols dos dez jogos que eles fizeram nessa competição apenas duas vezes. Ou seja, uma grande chance de a gente ter ou vitória de um lado ou, de repente, um empate com gols aqui na Arena Castelão. E começa agora o cerimonial. O cerimonial do jogo. Começa agora a grande festa aqui no Castelão. Você vê ali o símbolo do Fortaleza. Você vê o símbolo do Botafogo. Você vê o mascote, o bode Zé Cabrito. A união das torcidas está sendo representada pelo Zé Cabrito. Vem para o gramado primeiro. Daqui a pouquinho, pintando em campo os dois times aqui no Castelão. Olha a festa que faz a torcida do Fortaleza. Começa o mosaico. Começa o mosaico em flash, em LED. O mosaico colorido. Vem para o gramado as feras do jogo. Vem para o gramado Fortaleza. Vem para o gramado Botafogo. E você também vem com a gente. Você vem com o Fox Sports. Os times perfilados vamos para a execução do hino nacional brasileiro. que hoje vai ser executado pela banda da Polícia Militar. A Polícia Militar do Estado do Ceará, que amanhã vai fazer 184 anos de idade. Você continua nos braços da galera. Daqui a pouquinho vai pintar o bandeirão em 3D. Vamos então a execução do hino nacional brasileiro. Se é que vai dar para a gente escutar com essa galera. Brasileiro! A Polícia Militar do Estado 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 Abertura Abertura Aí está a execução do Hino Nacional Brasileiro Enquanto não para de fazer festa aqui no Castelão A torcida do Fortaleza Está aí o Leão O Leão do Psy Ali o Fortaleza escrito As bandeiras das duas equipes estão sendo recolhidas Os bandeirões ficando as pequenas bandeiras Passando o time do Fortaleza Você vê o clima de fé também No banco do Botafogo Hoje é dia de decisão É o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste E você curtindo tudo, tudo, tudo Aqui no Fox Sports Uma grande festa do futebol brasileiro No fundo estamos celebrando hoje O futebol do Nordeste O futebol brasileiro E celebrando com uma festa impressionante Do torcedor do Tricolor de Aço E vamos agora com as escalações Do Fortaleza E também do Botafogo A equipe do Fortaleza Que hoje não tem o Júnior Santos Vai jogar com o Marcelo Boeck Um pouquinho mais a frente O Dico e o Nando Este é o time do Evaristo Pisa Um treinador de 46 anos de idade Que agora em junho vai completar o ano Vamos ao gramado Flávio Winnick Conversar aqui com o técnico Rogério Senne Ficou acompanhando a festa da torcida do Fortaleza Rogério A gente viu ali o mosaico Com a taça que você conquistou Ajudou o Fortaleza a conquistar Da série B Tem ali o estadual E tem a taça da Copa do Nordeste Você pode conquistar o terceiro título No comando time Melhor estratégia Para largar a frente Nesse título Nessa disputa pelo título inédito Rogério Boa noite Prazer estar com vocês Uma festa né Como sempre Diferente no futebol brasileiro Nós vamos Fazer o que a gente vem fazendo Tentando jogar De maneira sempre ofensiva Sempre buscando gol Dentro da nossa casa Apoio da torcida Não adianta ficar pensando muito no resultado Tem que pensar em como você vai construir o jogo Que a gente não se prenda muito ao resultado E sim na construção do jogo Obrigado, bom jogo Rogério Até Vamos para o outro lado Fábio Azevedo Ao lado do técnico Evaristo Pisa A festa muito bonita Mas como fazer para essa festa Não impressionar o seu time É um grupo experiente Preparado Que eu pedi para eles Muita atenção No início do jogo Por toda essa euforia externa Não perder a concentração Ter o foco Espero que eles vão entender isso Desde o início Fazer um grande jogo Não só no aspecto tático Mas também no emocional Uma equipe bastante equilibrada Aí o técnico do Botafogo O Belo Tel Na história 20 jogos entre Fortaleza e Botafogo Com nove vitórias do Fortaleza Seis empates E cinco vitórias do Botafogo Com o mando de campo Da equipe do Fortaleza Foram quatro jogos E isto em termos de Copa do Nordeste Com duas vitórias do Fortaleza Um empate E uma vitória do Botafogo No geral foram dez jogos Na Copa do Nordeste Entre essas duas equipes Com quatro vitórias do Fortaleza Dois empates E quatro vitórias do Botafogo A campanha do Fortaleza Nesta Copa do Nordeste Dez jogos Cinco vitórias Quatro empates E uma derrota É um time com uma média de idade De vinte e quatro anos E média de altura De um e setenta e oito Do outro lado O Botafogo Em dez jogos Conquistou sete vitórias E três empates Tem a melhor defesa Da competição Cinco gols E em cinco jogos Não tomou gols Tem uma média De idade De vinte e quatro anos E tem uma média De vinte e sete anos Uma média de altura De um e oitenta Tudo praticamente pronto Vai rolar a bola Para Fortaleza e Botafogo Você continua conversando com a gente E você pode participar do nosso intervalo O intervalo Fortes Esportes Mandando o seu vídeo De quinze segundos Sempre com o seu celular Na horizontal Na posição deitada Descansando Para o vinte e um noventa e sete E sete e sete e onze Meia sete e meia um Vinte e um Noventa e sete e seiscent e onze Meia sete e meia um Diga o seguinte Quem você quer que vença A Copa do Nordeste Você também conversa com a gente Utilizando a nossa hashtag Já bombando nesta noite De quinta-feira Copa do Nordeste Fortes Esportes Aí você vê a concentração Dos jogadores O pessoal do Botafogo Depois daquele último momento De união Já vai se posicionando No gramado Daqui a pouquinho A bola rolando Para Fortaleza e Botafogo Imagem bacana Do Edinho O baixinho Edinho Bom de bola Ligeirinho Um e cinquenta e oito E ali o Elton Paulista Conversando com o árbitro Da partida O Diego Pombo Lopes De trinta e dois anos de idade A quem já se referiu Carlos Eugênio Simon Ele que já foi ator Ele que já foi modelo Já participou de um reality show Já foi considerado Como o árbitro mais bonito do Brasil Vamos ver como é que apita Tudo pronto Vai rolar a bola O Mando Dali pertinho da bola O Mando A saída é para a equipe Do Botafogo Da Paraíba Uma decisão inédita Vamos conhecer Um novo campeão Da Copa do Nordeste E vamos agora Para um minuto De silêncio Não Apenas levantou o braço Ali o árbitro da partida E vai autorizar A saída de bola Estamos com um minuto de silêncio Neste momento Aqui no Castelão Começa a rolar a emoção No campo do Fox Sports Partiu